Académico, eu tirei a comunicação social na UAL, ou melhor, eu não tenho a certeza se tenho o curso, porque eu comecei a trabalhar no Rádio Clube Português como estagiário, ainda estava a tirar o curso, estava a cursar ainda a comunicação social na UAL, só que comecei a estagiário e nunca mais fui às aulas, basicamente, então faltei a um exame ou dois exames e nunca mais lá meti os pés, portanto, não tenho essas cadeiras. Só que com a reestruturação dos cursos, ele dá-me a ideia que essas cadeiras já não existem. Portanto, eu se calhar tenho o curso porque ele foi ao encontro das minhas carências, para assim dizer. Então, não sei se tenho o curso, se calhar sou licenciado, mas não tenho a certeza em comunicação social, a verdade é essa. Mas depois comecei a trabalhar no Rádio Clube Português ainda como estagiário e foi uma rádio que teve na altura um grande investimento da América Capital, que era do Grupo América Capital Rádios, e em 2006 ou 2005, quando eles investiram naquilo, que era uma rádio para combater a TSF na altura, uma rádio de influência que o grupo precisava, ter uma rádio de nome, para levar lá ministros, políticos, malta lixada para a porrada. Só que, entretanto, meteu-se 2008 e os gastos que eram investimentos do caraças, foram buscar malta a RTP, para os jornalistas de renome da televisão que foram parar à rádio, foi um investimento brutal na altura do Grupo América Capital naquela rádio. Só que, entretanto, passado um ano ou dois, bateu a crise 2008 e eles começaram a reduzir gastos progressivamente até a rádio deixar de existir. Para mim foi bom, porque sempre que alguém era despedido dos grandes, eu era promovido a ganhar o mesmo, não é? Fiquei como estagiário primeiro, ganhava para aí 100 euros, aqueles estagiários que não eram bem legais. Depois, ao fim de seis meses, fiquei como funcionário, fiquei como primeiro contrato, ganhava um salário mínimo qualquer. Só que depois, lá está, sempre que alguém era despedido, eu fazia uma reportagem do gajo que tinha sido despedido, depois, entretanto, o outro gajo que fazia o programa da Hora de Almoço também saía, eu fazia o programa da Hora de Almoço, então eu ia ganhando protagonismo na estrutura sempre que havia um downsizing na empresa. Portanto, se aquela rádio durasse mais um ano ou dois, eu chegava à diretor de programa, já é uma ideia. Sempre a ganhar 600 euros, não é? Porque eu nunca era alguém, acho que o máximo que ganha lá foi essa miséria, 600 e tal paus, porque, pá, aquilo era um estudo enorme que, de repente, encolheu e ficaram meio dúzia de gatos pingados até aquilo ser, definitivamente, descontinuado pelo grupo e foi quando eu saí do Rádio Clube Português. E depois fui para a Super FM, que é uma rádio aqui da Almada que, entretanto, também faliu, portanto, eu estou associado a projetos de sucesso, fundamentalmente, e tive lá seis anos, ainda era uma rádio muito interessante, muito divertida, muito com o espírito, ainda, das rádios pirata, onde tu pedias, pá, tinhas liberdade de estar ali em antena para dizer o que te apetecesse, dentro das regras da ERC, basicamente, mas estávamos à vontade, era muito interessante, era muito giro. Só que lá está, era uma rádio já de cariz quase amador e de estrutura familiar, que também não acabou por não resistir depois à vida. E acabei por deixar a rádio ao fim de cerca de dez anos, trabalhei cerca de dez anos em rádio. E depois é que me dediquei a 100% ao stand-up, digamos assim. Já fazia stand-up, mas não era profissional, portanto, era uma brincadeira que fazia nos intervalos da minha carreira como radialista, mas profissionalmente só comecei a fazer stand-up. Portanto, a Super FM desapareceu em 2016, enquanto rádio da FM, deve estar na internet ainda uma playlist, mas já não é uma rádio FM. E foi no final de 2016 que eu saí da Super FM, portanto, a partir de 2017 e fundamentalmente de 2018, quando lancei a minha tour, é que me profissionalizei como stand-up comedian, basicamente. Foi muito de repente, quando tu percebes que, afinal, não precisas mais nada senão da internet, na verdade. Até há relativamente pouco tempo, se calhar, uma meia dúzia de anos, cinco, três, quatro anos, se calhar, a ideia de qualquer puto seria dar-nas vistas numa rede social qualquer para depois vender um conteúdo à Cic Radical, ou à Fox Comedy, ou uma televisão, uma rádio, portanto, ter um suporte dos antigos, dos clássicos, que pagasse o seu trabalho, que te reconhecesse o valor e que te contratasse. De um mês para o outro, basicamente, tu percebeste, peraí, não precisa, para que é que eu estou aqui a vender-me, e com conteúdos que têm de ir ao encontro de um determinado patrão, quando eu posso fazer a merda que me apetecer, não passar cartucho a ninguém, ser muito mais livre criativamente, até emocionalmente, e tu não tem que estar a receber telefonemas porque não pode ser, e porque não é bem isto que nós estamos à procura. Pá, o que é isso? Não é isso que estamos à procura? Sendo assim, eu faço o que me apetece. E foi uma sorte do Caraças, porque eu apanhei, pá, quando eu me profissionalizei, apanhei precisamente essa altura em que deixei de estar dependente de outras, pá, de uma entidade patronal, de um meio de comunicação social clássico, antigo, porque, se passa, desde que eu tenha meia dúzia de pessoas para me comprar bilhetes todos os meses, eu vivo com isso tranquilamente. Eu não vivo diretamente das redes sociais, não ganho dinheiro quase nenhum no YouTube, mas o que eu faço é, pá, angariar público nas redes sociais e depois, malta, tenho espetáculo ali, dia X, bora. E se eu tiveres cem mil seguidores, pá, basta que um por cento vá e já tens um mês feito, está bom? E foi isso que eu acho que a maior parte das pessoas percebeu muito rapidamente. E não só, pá, no meu caso eu ganho dinheiro através do stand-up, mas há muita malta que ganha através de parcerias com marcas, mas lá está, já não precisas de vender o teu conteúdo a uma entidade patronal que depois venda as marcas, ou que ganha dinheiro com publicidade, ou de maneiras tradicionais. Podes ser tu, diretamente, a chegar a uma marca que goste do teu conteúdo e não precisas de mais ninguém, portanto, nesse aspecto é um, pá, é um alívio, é um alívio, porque antigamente estavas muito mais dependente de alguém acreditar em ti e agora és tu que tens de fazer as outras pessoas, vir atrás de ti, no fundo. É pá, acaba por ser, enquanto o YouTube ou o Facebook não decidirem inventar, pá, umas regras manhosas de estilos de linguagem permitidos e depois pode sempre vir daí uma antidemocratização empresarial, quando tu tens, pá, simplesmente tens duas empresas que mandam nesta merda toda, não é? A Google com o YouTube e o Zuckerberg com o Facebook e com o Instagram. Basta que estes dois macacos um dia se lembrem, não se pode fazer isto e o mundo inteiro deixa de poder fazer aquilo, isto é perigosíssimo, portanto, isto pode no futuro vir a ser ainda muito mais perigoso e prejudicial para a democracia do que até os meios tradicionais de comunicação. Enquanto isto não acontece, pelo menos à escala, enquanto não acontecer, pá, uma bizarria qualquer que nem sequer se consegue ainda imaginar, que é ser proibido para aquelas duas empresas fazer algo, isto pode ser considerado democrático, no sentido em que tens as mesmas oportunidades do que um macaco qualquer que está ao teu lado. Tens um telemóvel, tens internet, vais à guerra com eles. Hoje em dia qualquer puta, e tu vês isso, tem os youtubers, particularmente os miúdos, têm 17, 18 anos e têm mais alcance do que televisões. Televisões, televisões, sim, TVI. TVI tem um milhão de espectadores a ver o não sei o quê do agricultor às tantas da noite. E o Ant, no dia seguinte, tem dois milhões a ver o vídeo dele. Isto é democrático, que de alguma forma acaba por ser. Portanto, há esse lado positivo de abrir-te uma possibilidade e estás só dependente de ti mesmo, até ao dia, vamos ver. É isso que eu tenho. Ninguém consegue antecipar-te. Se tu dissesse há 10 anos que a malta ia poder estar em casa a falar para um milhão de pessoas, através de uma rede social como o YouTube, eras um lunático, mais ou menos. Já não há dois que já podiam ter percebido isso, mas ninguém na vida ia pensar que podia viver isso. Portanto, antecipar cenários para daqui a 10 anos também, não faço ideia. Acho que quem malte pode tentar, mas é absolutamente impossível. Daqui a 10 anos vão existir redes sociais que nós não imaginamos hoje. As que existem, como conhecemos hoje, não sei onde elas vão andar. Há 10 anos havia aqui o Wi-Fi, ou Wi-Fi, ou o que era. O Facebook há um ano ou dois parecia imbatível e agora, de repente, me anda meio desacreditado. Portanto, daqui a 10 anos não faço ideia o que é que vai acontecer. Eu acho que a transformação digital foi tão rápida que eu acho que há gajos da minha idade que são velhos. Há putos que são velhos porque, de repente, lá está-te. Tu tens 30 anos, vamos supor, e vive. Veste a ver televisão a vida toda. E a tua referência é a televisão. Apesar de a internet já existir há 20 anos, mas só se transformou num órgão de comunicação de combate direto às televisões há meia dúzia de anos. Portanto, há gajos que se calhar têm 30 anos, mas que ainda se lembram é do Buereré e do Telejornal às 8 e que estão completamente datados e não se conseguiram se calhar adaptar. Portanto, imagina, pá, chefes de redação de 58 ou de 60, eles sabem lá. De vez em quando eles descobrem que estão em casa e as filhas é que estão a ver uma macacada qualquer de um daqueles youtubers de cabelo azul e eles olham para ali e vêem que aquilo tem 4 milhões de views e ficam, hã? E depois, mesmo as marcas, mesmo a malta que põe dinheiro nos sítios, não sabe bem, acho eu que ainda está tudo apalpado de rede, ainda ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer ao dinheiro. Porque, obviamente, que a televisão continua a ser um aglomerador financeiro gigantesco, mas, e isso vai começando a acontecer, já acontece, que é começares a dar dinheiro aos putos, aos youtubers e metem aí a B-Sumol, a coisa que velha. E vais sair-te muito mais barato do que comprar 30 segundos de tempo de antena no horário nobre de um canal generalista. Só que eu acho que as centros também não sabem bem o que é que há de fazer, pá. Então, às vezes enterram dinheiro em sítios absurdos e depois, eu acho que está tudo ainda a apalpar terreno. E como isto foi muito rápido, só nos próximos 2, 3, 4, 5 anos é que se vai transitar em definitiva e com alguma coerência a entrega de dinheiro, está tudo ainda muito aos papéis, dá-me a ideia. Acho que, às vezes, há marcas que têm dinheiro na mão com quem mais acaba e as pessoas, o que é que eu faço é isto? É pá, aquele puto tempo de seguidores. Portanto, pá, liga-lhe. Diz-lhe para ele ter uma ideia, pá, para fazer-me uma cacada connosco. Pá, às vezes recebe-se coisas dessas, não sou só eu, eu não tenho assim um alcance de um milhão ou dois milhões como têm esses putos, mas o que acontece muito é isso, as marcas não sabem o que é que vão se fazer, não sabem como é que vão chegar às suas pessoas, ao seu público. Tem essa vantagem no YouTube ou nas redes sociais, tu conseguires fazer um target muito direitinho, porque sabes perfeitamente que youtubers x, as analytics estão lá todos, dos 6 aos 12 anos, 80% vê isto, dos não sei o que, 80% vê aquilo, 20% aqui, 15% de gajas, 85% de homens, está tudo ali estruturadinho. Eles conseguem perceber isso, só que depois não sabem como é que vão-te fazer, como é que vão-te pôr as pessoas do seu lado, ainda não sabem como é fazer isso. Mas acho que é isso, acho que é o próximo desafio da malta com poder financeiro, saber distribui-lo da melhor forma para a marca, e eles estão-se a cagar para os criadores de conteúdo, obviamente. Eles é que não sabem o que vão-te fazer, está tudo ainda a parar. Eu acho que ninguém sabe, na verdade, nem as televisões sabem muito bem. Eu também, as televisões e as rádios particularmente tiveram uma resistência muito grande a fazer parcerias com a internet. tinha ouviu a internet como um concorrente, pá, tu vejo perfeitamente, o Ricardo da Rússia na comercial, obviamente que aquilo tem um sucesso de graças no YouTube. Acabam aquela merda, editam e na hora seguinte tem que estar no YouTube. Não podes estar a brincar com isto, não podes fingir que a internet é mau, é um bicho papão que vem para nos lixar a todos. Não pá, bring it, bora uniformizar isto, bora ser amigos, vamos todos ser amigos, e temos que aproveitar, não podemos ver a internet como um... e há como um adamastor que vem que vem rebentar com isto. A televisão continua a ser, a televisão e a rádio, continuam a ser meios de comunicação que todos os dias têm milhões de pessoas lá em cima. Tu tens os programas da manhã, tanto da RFM como da rádio comercial, fundamentalmente, são as duas rádios de referência, em termos de audiência, e têm todas um milhão, ou coisa que valha de pessoas a ouvir. Normalmente, as pessoas não deixaram de ouvir rádio no carro a caminho do trabalho e continuam a ir de carro para o trabalho numa grande maioria. Há uma grande porcentagem delas. Portanto, isso não desaparece de um dia para o outro. Obviamente, a forma como tu vês televisão tem vindo a mudar porque já não precisas de ver em direto. Eu não vejo nada em direto na televisão, tirando futebol ou coisas que têm de ser, de facto, em direto, se calhar há meses. Chegas a casa e andas para trás nem que sejam dez minutos, para ver do início o que... é estúpido começar a ver uma série a meio, não cabe na cabeça de ninguém. Se está a dar, é giro e é o que tu queres ver, metes para trás um bocado, um dia, ou dois dias, ou meia hora, ou seja o que for. Portanto, a maneira clássica de ver televisão, obviamente que já é diferente, já não há necessidade de ver televisão em direto. Agora, a televisão em princípio vai se transformar, a clássica. Portanto, os canais de analistas vão se transformar cada vez mais numa espécie de conteúdos familiares, o mais abrangentes possíveis, ao longo de todo o dia. Se calhar antigamente tinhas muito mais séries disruptivas ali a meio da noite ou ao final da noite. Agora tens aqui sete novelas seguidas, das quatro da tarde à meia-noite, tens os programas do daytime da manhã, o programa daytime da tarde e o concurso dito pré-telejornal, o telejornal de seis novelas. E não há nada de errado nisto, no sentido em que eles só fazem isto porque isto resulta. Não há aqui, eles não querem estupidificar, não é uma teoria de conspiração para estupidificar o ser humano. Eles fazem isto porque é o combate. Assim que foi buscar a Cristina à TVI, não ganhava a TVI há 12 anos um mês e pá, o limpou por causa do daytime. Portanto, o daytime dá-me a ideia que as televisões vão ser um daytime 24 horas por dia porque já não precisam de dar mais, porque o mais está noutros lados. Se quiseres ver séries de comédia tens a Fox Comedy, vamos supor. Se quiseres ver filmes vais para a TV assim, nem sequer estou a falar da internet, nem sequer estou a falar de sair para o espectro da Netflix, como estavas a dizer, HBO. Mas quem quiser ver coisas, vai ver as coisas. Mete na neto, clica coisas que eu quero ver e vê, coisas que eu quero ouvir e ouve. Portanto, as televisões ficam com o resto, com o que sobra, com o que aglomera a família, com o que lhes vai dando as audiências. Lá está, não sei quanto tempo é que isto vai durar, não sei quanto tempo. Porque lá está, estes putos que agora têm 6 anos que não vêem televisão, não sabem o que é televisão, daqui a 10 vão ter 16 e vão ser adultos daí a pouco tempo e 10 anos é... passou. Lá está, o que eu estava a dizer há bocado, não faço ideia como é que isto vai estar daqui a 10 anos porque ninguém consegue prever, porque se calhar vai haver uma revolução tecnológica daqui a 3 dias que nós não fazemos ideia e isto vira tudo ao contrário outra vez, não sei, faço ideia. Portanto, não... Há uma malta que diz que está muito desagradada com o estado da televisão. Há, eu acho que eles fazem o que têm que fazer para sobreviver como qualquer empresa, como qualquer negócio e é o que é. Não fico propriamente desiludido, não tenho ambições de ver um mundo melhor, porque a televisão tem uma responsabilidade social de educar. Não, é uma empresa. Como a Coca-Cola não tem responsabilidade social de pôr a beber água. É pá, eles querem vender os conteúdos deles e ganhar dinheiro. E se é assim que eles ganham dinheiro, tudo bem. As rádios, novamente, é pá, curiosamente, eu acho que até ganharam com isto, pá. No sentido em que as rádios tiveram que acordar para a vida, que antigamente, antigamente, lá está, há 10 anos, as rádios eram tipo 78 músicas de seguida, saem parar, para sempre. Música, 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 música. Agora não. Agora, quem quer ouvir música, mete o Spotify. Quero ouvir isto. Pau, lá vou ao Youtube, faço a minha lista, faço um programa qualquer, faço a minha lista de música que eu gosto. Portanto, as rádios, de repente, deixaram de ser apenas música para ali fora e começaram a ter que dar conteúdo a sério. Portanto, tens cada vez mais rádios com programas de entrevistas, com programas de conversa, com um programa da manhã que sempre foi o momento forte da rádio que passou para a tarde, tens programas de regresso a casa, coisa que estupidamente não havia. Antigamente, o regresso a casa era tipo top 7 às 7, 7 mais ouvidas durante o dia. As 7 que já ouviste o dia inteiro, ouves agora a regresso a casa outra vez. Agora não, agora tens programas de regresso a casa de conversa, de dinâmica divertida, espera-se, sei lá, tem conteúdo, tem mais interesse. Eu acho que a rádio teve que se reinventar, ao contrário, a rádio estava a ver a morta, se calhar há 10 anos, em que era só, era fácil, olha, mete aí o que é que está a bater? É isto? Mete 7 vezes ao dia essa merda, está a andar. E agora tenho que fazer conteúdos giros. Se calhar a rádio teve que se reinventar para melhor. Os jornais estão fodidos. O papelito, o papelito está lixado, como é evidente. O que é que vai acontecer, também não sei. O problema dos jornais é que vão estar agora misturados no meio dos tá-feios e dos www.cocomaisfiche.br.insólito e vai ser muito mais complicado para os jornais tradicionais e de referências, espero que sobrevivam, para não serem engolidos e ficarem como só mais uma página de Facebook, de Instagram, de rede social, a dizer coisas. Não sei bem como é que isso vai acontecer, mas os jornais não podem mesmo morrer e não podem perder não podem perder aquela necessidade. A verdade tem que estar em algum lado, não é? A verdade tem que estar em algum lado e os factos têm que estar em algum lado. E se tu começas a confundir públicos, DNs, CNNs, BBCs com o tá-feio e quando as pessoas começam a meter tudo no mesmo saco, é tudo internet, é tudo uma página de internet, é perigoso depois porque lá está, as fake news aí vão proliferar e não sei como é que vai ser. Não vai ser muito giro. Então, mas lá está, quem é que vê televisão agora? Quem é que vê o daytime? Como eu dizia há pouco, os canais jornalistas são cada vez mais aglomeradores da família porque o puto está no YouTube e a adolescente está a ver uma youtuber qualquer que ensina a fazer coisas e o gajo está a ver os melhores golos da Liga Inglesa e o daytime fica para o que sobra, lá está, para o mínimo denominador comum. Que acaba por ser muitas vezes as novelas e os programas de entretenimento familiares, da manhã e da tarde. E obviamente que aí está muito, está muito a malta que se calhar é mais velha, como é evidente, e que vai consumir as bengalas e os calcitrins. Tu tens mais alcance em duas stories ou num post? Não sei bem. Há malta que vê mais stories do que está a ver o feed. E depois o que é que tu queres que o gajo faça? Queres que uma publicidade descarada, que às vezes ainda joga contra a marca, ou pelo menos contra o criador de conteúdos. Se calhar é mais interessante, do nada, eu estar a fazer um vídeo que aparece lá atrás meio refundido, uma merda qualquer, do que eu estar num post do Instagram assim, com uma lata de semol, e tipo a malta passa e vê... É, que farsola mesmo. Ok, pagaram-te para putares assim. É, esquisito. Nem fica, nem... Não é bom para ti. Não é... Fica... 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 Eu não sei o que é que tu fazes, mas tens de dar conteúdo interessante para as malta que te segue continuar a seguir. Se de repente tens uma mãozinha esticada com produtos, isto vai jogar contra o... Chama-lhe criador de conteúdos, influencer, ou merda que a velha, e em derradeira instância vai jogar contra a marca que não soube utilizar aquela pessoa de forma séria, de forma inteligente. Porque quiseram que ele fosse só um... Um pódio onde a marca aparecia pousada. Ora, muitas vezes as marcas ainda não perceberam que isso não é boa ideia. E as marcas que querem é que o senhor, que tem muitos seguidores, estique a mão com o tido. Ora, não é. Isso é estúpido, porque isso vai jogar contra toda a gente. Naquele dia até pode ser bom, porque o gajo tem muitos seguidores e aquilo chegou a muita gente e o tido ficou contente, mas se ele fizer isto duas vezes, às vezes as más pessoas começam a perceber que este gajo, afinal, é uma entraça panada, eu não vou seguir um gajo que ficava com tidos, e... E a seguir já vai ter menos alcance, e a seguir vai ter menos alcance, e o tido, afinal, teve uma campanha desperdiçada e gastou uma pipa de massa naquele gajo. Portanto, qual era a pergunta? Já recusei montes de merdas. E às vezes dói, aqui na carteira. Porque... Mas não dá, porque não pode ser. Quem segue o meu trabalho, seja o qual for... Está à procura de um determinado tipo de conteúdo. Espero que seja divertido, que é a minha ideia. E se eu abdico de algum tipo de... Se eu abdico da minha criatividade pessoal em prol de uma marca, ou de um conteúdo que a marca me impõe, eu vou perder a minha credibilidade enquanto criador de conteúdo. E essa credibilidade vale muito mais do que o dinheiro todo que aquela marca me queira dar para eu me... Desvirtuar. Portanto, pá, já tive que recusar montes de merdas. E às vezes dói. Nunca fui rico. E às vezes tens uma coisa que... Ganhei 600 e tal de euros a vida toda ao trabalhar em rádio. Nunca ganhei porra de uma merda de salário a vida inteira. De repente chegam ao pé a ti com três salários mínimos para tu apareceres com não sei o quê e tu dizes... Não... Não pode ser... Eu não... Não, não... Não quero... E não faço, mas... Mas custa um bocadinho. Mas tem que ser, mas é isso, tens que ser inteligente. Não... Não podes chegar agora... És uma montra. És a montra final do preço certo. E estão lá tudo, tudo, pam, 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 tatuado na testa. Não é assim que funciona. Ou foi o John Oliver, quando era ainda repórter do John Seward, não me lembro. Que foi a uma redação de um jornal qualquer. Ou seja, o New York Times. Um jornal de referência qualquer. E foi... E a premissa dele era uma encaraçada. Porque ele chegava com o jornal deles ao New York Times e dizia... Repara esta notícia. É de ontem. E eles... Confuso, não é? Tipo... É, o jornal saiu hoje. Sim, sim, mas as notícias são todas de ontem. Vocês escreveram isto ontem. Isto está tudo desatualizado. Isto é tudo de ontem. E era. E já havia mais 800 acontecimentos naquelas primeiras duas horas daquela manhã. E o jornal, assim que está disponível para as pessoas, não presta. É de ontem. Está desatualizado no segundo em que acaba-te. Quando alguém mete o último ponto final no jornal, está desatualizado. Isto é uma guerra lixada para os gás, como é evidente. Fundamentalmente que as pessoas saibam onde é que está a verdade, no meio disto tudo. E tem que haver sítios onde tu possas distinguir o está feio da CNN. E no dia que as CNNs começarem... Porque têm que ter alcance para ter vendas. Para sobreviver, têm que chegar às pessoas. Senão é só uma boa ideia. Olha aqui uma boa ideia. Querem ver a verdade tal como ela é. Quem é que vê? Ninguém viu. E como é que isso? Quem é que pagam os salários? Não pagamos. Quem é que trabalha aí? Ninguém. Não existe. Portanto, é esta a guerra. Tu tens... Como é que tu crias um conteúdo profissional, sério, jornalisticamente interessante do ponto de vista literal do jornalismo, que é não cair na tentação de... Epá, vai ler o código do jornalista. Basicamente, o código ideológico do jornalista. Não dizer aldrabiças, não puxar pelo sensacionalismo à bruta, pelas visualizações, dizer a verdade, o contraditório... Jornalismo. Vá! Vamos fingir que ainda existe. Jornalismo. Como é que tu fazes isto? Como é que tu cumpres os códigos deontológicos do jornalismo sem cair na tentação fácil de depois... deturpar ligeiramente a verdade num título para ser mais fantasioso, para ter mais likes... O clickbait, obviamente, que é tipo... Ronaldo morreu e depois é uma tartaruga chamada Ronaldo, não é? Que morreu num aquário baixo da gama. É isto. Isto mata o jornalismo, porque a partir do momento em que os órgãos de explicação social de referência tropeçam nestas rasteiras, que estão a impor elas próprias, para ter mais três pessoas a ver naquele dia, estão ao nível dos estar feios. E quando tiver tudo ao mesmo nível, então aí fodeu-se. Aí já ninguém acredita em nada e quando não acredita em nada proliferam as fake news e proliferam todos os populismos que se aproveitam dessa dúvida que se gera na sociedade de onde é que está a verdade. Quando ninguém sabe onde é que está a verdade, cada um acredita na sua e quando cada um acredita na sua, manda a vida, a maluquice toda. É sucumbir a uma tentação fácil de... Onde é que estava a notícia aí? Era um youtuber que tinha posto as crianças a chorar? Se calhar até era, como notícia acessória. Tipo... Porque isto também é... Cá, por ser notícia, um gajo na internet, sem mais nada, só vê-lo de uma câmara, consegue gerar pânico social. É notícia, não me discordo, mas primeiro dizes porquê é que ele gerou pânico social? Não há internet. Pera, ê, vamos lá primeiro aqui. Afinal se calhar há internet. Se calhar o artigo 3 é isto, isto e isto. Ninguém sabe bem também como são de caraças. Mas seja como for, se calhar primeiro explicamos isto. E depois é que, por via disto, este gajo disse isto e aconteceu isto. Só que fomos logo para... Youtuber mete crianças a chorar! Que já não é nada, não tem validade propriamente, por si não tem assim uma grande validade jornalística, não é? E é uma, foi mais uma... Mas o problema é que lá está, imagina que uma televisão, é como a BSL dá bocado, imagina que uma televisão resiste a isto. E não faz o clickbait ou não faz o lado mais sensacionalista da história. As outras três ao lado fazem. E depois têm audiências. E tu ficas a olhar tipo... A nossa integridade... Estás despedido porque nós temos integridade, não temos dinheiro é para te pagar. E veio esta a guerra. Eu não sei, não estou aqui para resolver. Não faço ideia, não me peço-me para resolver. Não sei resolver nada. Estou só a dizer coisas. Não sei resolver nada. Seria essa a ideia? Não. Mas será que eu... É o que eu dizia há pouco. Isto tem uma vantagem do teu lado democrático de permitir a todas as pessoas terem mais ou menos a mesma voz. Desde que consigas angariar público para te ouvir. Se fores interessante para as pessoas, as pessoas vão... É como se tivéssemos um maluco no meio da estrada. O maluco está a falar sozinho. Enquanto começa a falar, está a falar sozinho. No meio do... No meio de uma rua. Pedonal. Está um maluco em cima de um palanque. E o maluco está a falar sozinho. Está a dizer disparado sozinho. A seguir para uma pessoa que houve um maluco. E se essa pessoa ficar muito interessada, fica lá o tempo suficiente para que outra pessoa se junte. E se calhar o maluco continua a falar e passado um quarto da hora tem vinte pessoas à volta disso. Se calhar passado uma hora tem cem pessoas à volta dele e o maluco está a falar para cem pessoas. E no YouTube é exatamente a mesma coisa. Tu crias um canal e tens zero pessoas que te seguem. Zero. Literalmente. És tu. Se quiseres. Falas, dizes o que tu quiseres no YouTube. No dia seguinte alguém vê porque uma pesquisa paralela àquilo apareceu numa referência. Não sei o que... Tens uma pessoa que viu. Essa pessoa gostou. No dia seguinte vai ver outra vez o teu conteúdo que fizeste no dia seguinte. E já disse a um amigo. E é assim que se gera a bola de neve no YouTube. Eu não fiz nenhuma publicidade no YouTube. Nunca na vida. E só usava o YouTube para pôr os meus vídeos que punha no Facebook. Na altura era a rede social que estava mais forte para mim. Eu usava o Facebook para pôr os vídeos. E punha também no YouTube para ter a biblioteca só. Para não perder os vídeos. Porque às vezes no Facebook aquilo fica para lá não sei para onde. Para ficarem todos direitinhos depois no YouTube. E aquilo foi crescente pelo fenómeno de partilha e de passar a palavra. E agora até tenho... Dedico-me mais ao YouTube do que ao Facebook. E isto para dizer que nesse sentido democratizou-se essa lógica de comunicação. Porque as pessoas não precisam de mais ninguém. Vão diretamente à fonte, querem ouvir. E nesse aspecto depois utilizas esse poder como tu a entenderes. E podes gerar também... Podes gerar movimentos bonitos. Não tenho nada contra a internet, como é evidente. Às vezes há tendência para polarizar a questão, como em tudo. Que a internet é muito perigosa porque vai destruir os meios de comunicação. Ou a internet vai salvar o muuuuro. Não pá, a internet tem um lado bonito. Tem um lado perverso e vamos ver. Eu acho que ainda estamos no lado bonito apesar de tudo. Já foi mais, se calhar. Mas ainda estamos no lado bonito. Mas se lá está, se basta duas empresas fecharem a torneira a não sei o quê. E fica muuuuito, muito perverso. Mas para já, enquanto a coisa assim continuar. Pode dar oportunidade a pessoas que não teriam voz de outra maneira. De se rodearem de pessoas que as que queiram ouvir. E no meio das bilhões de pessoas que dizem disparados nas redes sociais e no YouTube. Pode ser que uma ou duas possa mudar o mundo. Com uma mensagem, com uma ideia, com uma história bonita. Não sei. Portanto, é o meu lado romântico. Há uma coisa que me preocupa, vagamente. Que é, de vez em quando recebo mensagens de puts ou fotografias, estão a ver vídeos meus nas aulas. E os professores usam algum tema. Alguns vídeos que eu faço não têm interesse nenhum. Pensam só para ruízes sobre o que me apetece. Tipo, o melhor 11 da seleção para andar à porrada. Ou coisa que eu vejo. Mas, pá, às vezes não apetece-me falar sobre a eutanásia. Ou coisa que eu vejo. E os professores, acho que para se aproximar dos alunos e serem boetas jovens. Vão buscar vídeos de malta da net para lançar debates e criar ali uma interação gira com os putos. E eu, de vez em quando, mando mensagem a dizer, estamos a ver vídeos teus na aula. E eu, não confio no sistema educativo português. Farem com isso. Mas eles são descontentes. Ah, foi muito divertido. Foi giro. E depois a malta debateu e não sei o quê. E depois ficámos ali a falar sobre aquele tema. Epá. Eu não quero responsabilidades. Vocês não me usem para doutreinar pessoas. Não quero. Não é isso que eu quero. Eu não quero ser uma opinion maker. Eu não quero mudar o mundo. Eu não quero nada. Só quero estar sossegadito. E falo assim, não me empinjam. Responsabilidades. Mas acho interessante isso dos professores tentarem chegar aos alunos através das novas tecnologias e acho que faz todo o sentido. Acho que, regras geral, temos um sistema de ensino competente. É como aos tais diretores dos jornais ou chefe de redação que tem há 60 anos e que não sabe bem comunicar para a malta mais nova. Os políticos também são todos velhos. Regras geral. Mesmo os que fingem que são novos. Os políticos é ao contrário dos jogadores de futebol. Um jogador de futebol aos 33 é velho. Um político aos 44 é novo, por alguma razão. É tipo, ainda há jovem promessa do PSD. Vais a ver que tem 49 anos. Só que, mas pronto, são todos bem vestidinhos e impecáveis e tal e tal e tal e de repente parece que são jovens. Não são, são todos uns velhos. Quem é que é o jovem? É o Carlos Galamba. Que idade é de 48. Não sei que idade é de tudo que são. Mas são todos, não há jovens na política. Quando são jovens, quando parece que são jovens, não são. Estão mais velhos que eu todos. E obviamente que eles também não sabem comunicar nas redes sociais. E as redes sociais também não... A menos que estejas um... Lá está. O que é que funciona bem como? Se tu já fostes um doidinho, tipo o Trump, o Trump resulta bem porque ele... O Trump é como ao Ant. Ou como a um youtuber qualquer. Tem uma base de apoio. Tem uma base de apoio que, independentemente do que ele diga, estão lá. E quando tu tens essa base de apoio, independentemente do que tu digas, não precisas de um partido também. Lá está. O Trump atropelou o Partido Republicano. O Partido Republicano deslinhava o Trump. Quando percebeu que ele limpou aquela gente toda, bem, afinal é o nosso candidato. Vamos a isso. E vamos para o poder, portanto. Gosto. E fomos também. Mas o Trump agarrou-se ao Partido Republicano como se fosse outra coisa qualquer. Também se agarrava. Ele não está-se a cagar na ideologia. Não. Aquilo é vaidade pura e ajudar os amiguinhos lá nos negócios. E da mesma forma que eu não preciso ter a TVI ou a SIC ou a RFM ou a Comercial, posso ter ou posso não ter, mas não preciso necessariamente, os políticos vão cada vez mais ser pessoas que dão ideias e que deixam e dispensam o guarda-chuva de um partido. É o futuro que eventualmente pode acontecer. O Bolsonaro, os Trumps. Nós temos agora umas tentativas em Portugal também. O próprio Santana saiu do PSD para ir a Sol. Não sei se corre bem ou mal, mas lá está. Não precisas, desde que tenha as pessoas que te seguem, não precisas estar subordinado ou à ideologia ou à comunicação ou à identidade de um determinado partido. Cada vez mais estás por tua conta. Isso é bom ou mal? É, vá. Não sei. Também. Não faço ideia. Está tudo junto. É tal cena. Mau jornalismo. A verdade deixa de ser uma... deixa de existir enquanto facto. Cada um tem a sua. Enquanto cada um tem a sua, pessoas individuais que já não precisam de partidos, dizem exatamente aquilo que... não é que acreditem, é que bate. É tudo alcance, é tudo views, é tudo algoritmo. Isto vai bater, isto vai ter ressonância junto daquela gente e aquela gente é suficiente para me eleger. Então dizemos isto. O que é que há saber se é verdade ou se é mentira? É para bater. É publicidade. É tudo publicidade, tudo marketing. Portanto, tens aqueles choricinhos que aparecem aí sem partido ou a fundar novos movimentos, que não dizem aquilo em que acreditam, dizem aquilo que tem alcance e que tem ressonância que pode levar a que eles tenham sucesso naquela carreira deles. O mau jornalismo, onde a verdade desaparece, é terreno fértil para que depois cada um utilize a verdade que bem entende, de forma trabalhada ao milímetro para excluir o que não lhes interessa e focar-me em dois ou três factos que, sendo verdade descontextualizados, podem querer dizer outra coisa. E lá está. Não há mau jornalismo, não há fact-checking, pessoas sozinhas neste mundo, sem partido, não precisam de partido, dizem aos seus eleitores diretamente aquilo que eles querem ouvir e, de repente, tens um buraco. Tens um trampo, vais tendo por aí fora, não é? Vamos ver. Não tenho a certeza de como é que isto vai acabar. Isto foi tudo muito rápido. Aquela gente já eram velhos e ficaram dinossauros de um dia para o outro. Há gás novos que são velhos e os velhos estão mortos. É impossível. Tens toda a malta que tem poder de decisão, hoje em dia está desatualizada. 98% das pessoas têm de poder de decisão em tudo, não sabem nada sobre o que aconteceu. E isso é divertidíssimo, num zero ponto de vista, porque estás num caos. Tipo, como é que se faz isto? Sei lá. Mas tu é que me andas. Pois. Mas diz-lhe aí ao puto da internet para coisa, para fazer. Mas quem? Quem é o que têm os seguidores? Quem é o do cabelo? E andamos nisto. Mal comparado a isto. Mas há esse perigo. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas se tu conseguires dominar, ou duas vezes uma, ou essas empresas vão dominar os Estados, ou um estadista vai dominar essas empresas. Nenhuma delas é uma ideia incrível. Nenhuma delas é particularmente saudável para o futuro da democracia. Por isso é que eu estava a dizer isto de um dia para o outro. Até agora, ainda estamos na fase fixe, dá-me a ideia, já com um ou outro susto pelo meio. Mas acho que ainda estamos na fase fofinha. Mas aquela ideia do Tim Berners-Lee, criador da WWW, da internet democratizar o universo, é uma questão de tempo até quem tem poder, chegar ao poder, seja mais ou menos à bruta, e a partir daí usá-lo. Isto é a história da humanidade. Portanto, um dia vai dar a merda, dá-me a ideia. Tu daqui a dez anos estamos lá. Pode haver uma revolução amanhã, exato, biónica, e que nós não fazíamos ideia. Se calhar há uma pessoa que já sabe, aí meia dúzia deles que eu não parei a tratar disso, que faço ideia. Mas por isso é que eu não me arrisco a fazer prognósticos para mais do que... Para ninguém, sei lá o que vai acontecer daqui a um mês. Ninguém sabe. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. A verdade é essa. Isto é divertido, de alguma forma. É perigoso, mas é divertido. Não sei. Às vezes é o mais estável. Quem me dera, muitas mais pessoas dissessem às vezes, pá, não sei. Em vez de se porem inventar e a dar palpites e soluções estúpidas só porque precisavam à bruta para ser úteis. As pessoas têm muito medo de não saber coisas. Têm muito medo de não parecerem inteligentes. Mas têm que sempre ter um parecer. Têm sempre uma certeza sobre como é que vão ser as coisas. E depois... E é assim porque eu... E às vezes mais valia dizer, pá, não sei. Deixa ver. Deixa-me tentar perceber. Deixa descobrir. Deixa... Falar com quem sabe. Mas não. E depois, às vezes dá merda.